Muito bem, chegamos agora ao nosso capítulo 16 do livro God Talks with Arjuna, a leitura do Bhagavad Gita do Yogananda, o nome desse capítulo é Daiva Asura Sampadui Bhagayoga, que é os dois tipos de naturezas que existem, aí a gente vai traduzir aqui como espiritualista e materialista. Então o título do capítulo em inglês está algo do gênero assim, acolhendo, abraçando, tomando para si as qualidades espiritualistas e repelindo, afastando, se afastando das qualidades materialistas. Sri Bhagavan Novartya, então Sri Krishna Bhagavan disse, um estado de ausência de medo, de pureza no coração, de perseverança em adquirir a sabedoria sobre a espiritualidade na prática do yoga, a caridade ou a capacidade de estar além do jugo dos sentidos, a prática de ritos sagrados, o estudo das escruturas, a autodisciplina, a capacidade de falar de uma maneira clara e sem ficar escondendo as coisas, ficar falando meio às verdades, a ausência de desejo de machucar os outros a capacidade de necessariamente. A capacidade de ter uma fala sincera, estar livre de estados de ódio, a capacidade de se desapegar das coisas, seja material ou emocionalmente. Um estado de paz interior. Peraí que tem uma palavra aqui que é non-silendrousness. Eu li isso ontem, mas eu não lembro agora o que ele está traduzindo como slendrousness. Só um segundo. Satya. Tiaga. Ok. Ah, tá. Não ficar achando defeito nas pessoas e nas coisas. ter capacidade de se sentir no lugar de todas as criaturas, compaixão. Ausência de ganância desmedida, gentileza, modéstia. Modéstia aqui é ter um comportamento púdico, não querer ficar atraindo a luxúria das outras pessoas para si. A falta de ausência de estado de intranquilidade. Há uma natureza radiante, a capacidade de perdoar, a paciência, a limpeza, a pureza, a estar livre da raiva. E a falta de, o que ele chama de conceito aqui? Absente de conceito. Só um segundo. Não ter um orgulho excessivo sobre o que aconteceu, de que foi você que causou, etc. Ó, descendente de Bharata, essas são as riquezas de uma pessoa espiritualista. Esse é o verso 1, 2 e 3 do capítulo 16 do Bhagavad Gita. E aqui o Yogananda, ele faz uma descrição bem interessante de cada uma delas, que faz com que essa leitura seja muito mais rica. São umas quatro ou cinco páginas aqui, e seis ou o que seja. Mas o ponto todo é que essas características, elas estão voltadas a um desenvolvimento pessoal, para você ter a capacidade de dar conta das suas dificuldades a partir, prioritariamente, de você mesmo. Em vez de querer que o mundo se resolva, que as pessoas se resolvam, etc. É uma busca interna de resolução dos conflitos. Não no sentido de que você não faz nada externamente, mas no sentido de que você enxerga que os conflitos, eles acontecem majoritariamente, prioritariamente dentro da gente. E não porque o mundo material está com problema. Aí o verso 4 e 5. Um orgulho de ficar se vangloriando das coisas, se arrogando de direitos, é ficar dizendo que você tem aquilo ou tem aquilo ou outro, você ficar se auto-elogiando, é ficar num estado de impaciência e raiva, rispidez, e um estado de esquecimento da natureza fundamental das coisas, da natureza espiritual das coisas, são características marcantes na pessoa que apresenta uma natureza materialística. O filho de Prita, no caso ali, Ardina. E aí ele continua. As qualidades espiritualistas nos trazem libertação. As qualidades materialistas nos trazem aprisionamento. Mas, ó Pandava, fique tranquilo. Você é imbuído, você é dotado das qualidades divinas. Então, dificilmente uma pessoa tem só um ou outro. Mas é começar a perceber, assim, quais são as qualidades materialistas que a gente tem dali e o que fazer diante delas. E quais são as qualidades divinas que outras pessoas ao nosso redor também têm, que a gente também tem, e aprender a elogiar isso, seja na forma de deidade, seja na forma de pessoas santas, etc. Aprender a valorizar, a elogiar, a vangloriar as qualidades das pessoas espiritualistas. Assim, dois tipos de pessoas existem nesse mundo. As que são espiritualistas, no caso aqui, Daiva, e as que são materialísticas, Asura. Eu disse sobre elas de uma maneira mais longa, as qualidades espiritualistas. Agora, filho de Prita, vou te dizer sobre, com mais cuidado, sobre as qualidades das pessoas materialistas. As pessoas materialísticas não sabem quando é o momento adequado de agir e quando é o momento adequado de não agir. Eles carecem de pureza e de sensação e de capacidade de percepção sobre a natureza espiritual, transcendental das coisas, e por isso têm condutas inadequadas. Eles, muitas vezes, no geral, dizem o mundo em si não tem nenhuma fundação moral fundamental. Não há nenhuma verdade suprema. Não há nenhum Deus ou princípio fundamental. Nada disso foi criado por algum tipo de inteligência maior. Tudo isso é obra do acaso. E, nesse contexto, a única coisa que é válida é a busca do prazer desmedido. E com seus intelectos titubiantes, com seus intelectos vagalumes que ficam piscando por um lado e por outro, esses homens, esses seres arruinados, eles se engancham nas suas crenças e saem cometendo atrocidade atrás de atrocidade. Eles são inimigos da vida, do mundo, e destroem tudo aquilo por onde passam. relegados a um desejo insaciável, cheio de dissimulação, de auto vangloriamento, espúrio, de insolência, dotados de ideias que não reconhecem essa distinção entre aquele que é um princípio eterno e o que é transitório, todas essas ações dali geradas são motivadas por sentimentos contaminados, impuros. Acreditando que a realização dos desejos sensoriais são o maior propósito que uma pessoa pode ter, eles acreditam que tudo que existe é a matéria. e essas pessoas são, até o momento da morte, afligidas por todas as carências e preocupações do que vai acontecer no mundo material. Amarrados, aprisionados por centenas de camadas de expectativas egoístas e de esperanças espúrias são levados a sentimentos de paixão e exacerbamento, raiva, um tipo de raiva misturado com estado eufórico. Eles ficam correndo feito loucos atrás de prazeres sensoriais e buscando para realizar tanto quantidades enormes de riquezas materiais. Hoje eu consegui isso, agora eu vou comprar aquilo e amanhã um novo desejo eu vou perseguir para cumprir e essa é a minha busca da felicidade. Eu destruí essa pessoa, aquela lá eu também destruí, eu conquistei isso, aquilo eu também vou conquistar eu comprei isso, aquilo ali eu também vou comprar e dessa forma serei feliz, forte e feliz. Eu sou o melhor dos seres, eu fui nascida em berço de ouro, eu fiz a melhor faculdade, eu sou o dono da empresa, eu sou bilionário e eles saem vangloriando-se por todos os cantos, fazendo média com dando doações e fazendo algumas cerimônias, etc, para que as pessoas aplaudam ele. Sempre em busca de um aplauso, eles fazem isso. Eles ficam sempre dentro de si, se carcomendo como manter, como expandir, como conquistar novos desejos e novos desfrutos sensoriais e assim vão se afundando no inferno de um processo de esquecimento da natureza fundamental. Se tornam vaidosos, teimosos, intoxicados pelo orgulho da riqueza material e estão sempre fazendo coisas que teoricamente as pessoas de bem fazem apenas de uma maneira de verniz para manter uma certa justificação para o dinheiro que eles acumulam, etc. São egoístas, são mandões, saem pisando sobre os outros, são altamente lascivos. Qualquer coisa levam eles a um estado de descontrole. Essas pessoas maliciosas riem da minha existência e riem daqueles que praticam a existência de mim dentro deles. Então, esses foram os versos 7 ao 18, falando da natureza das pessoas materialistas. Essas pessoas materialistas e cruéis que estão sempre fazendo o que é inadequado, são os piores dos seres na Terra e de novo e de novo eu levo eles a renascerem em diferentes infernos pelo processo da transmigração da alma, seja esses infernos em diferentes esferas. E eles nascem esquecendo o que aconteceu, eles nascem se esquecendo de mim e cada vez mais eles entram num estado profundo de angústia existencial, sempre acelerando no processo de angústia. São tomados por lascívia, por descontrole de raiva, por descontrole de ganância. Esses três constituem basicamente as três maiores entradas para o inferno da existência. Portanto, esses três portões do inferno, o ser espiritualista deve se afastar deles. Ó, filho de cunte, esses três portões só levam você à escuridão. E as pessoas que são espiritualistas sempre se lembram disso quando se aproximam de alguma forma de situações onde isso está presente, porque eles percebem que isso afasta eles de sua natureza divina. aqueles que ignoram os ensinamentos da sabedoria sobre como viver de uma forma espiritualista e seguem os seus próprios desejos não alcançam fundamentalmente nenhuma felicidade ou perfeição ou uma um resultado último. Eles simplesmente pegam as escrituras como uma coisa superficial. Mas as pessoas espiritualistas conseguem entender a essência que está dentro das escrituras e performam os seus comportamentos a partir dessa essência fundamental que nunca fica perdida. Aum Tatsat Iti Shrmad Bhagavatu Gitasu Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastrei Shri Krishna Arjuna Sam Vade Daiva Surasam Padvid Bhag Yoga Nama Shodasho Dhyaya Yasin Tёba Bhagavatu Dreams A CIDADE NO BRASIL